Galera, hoje a gente vai fazer uma merdinha aqui com essa bike, mano Cara, catei a bike do meu irmão, Mario 24 Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa bike, pessoal A gente vai conseguir fazer muita cagada E a gente vai conseguir se quebrar inteira com isso aqui Eu sei que eu vou me quebrar, cara, porque eu me conheço Eu sei que eu não tô nem aí se eu caio, cara Só sei que... só quero fazer arte, empinar esse negócio e é isso Mano, só pra você ter uma ideia, calça 45 Olha o tamanho do meu tênis perto desse quadro É quase do tamanho do ferro do quadro do negócio, cara Meu joelho bate no guidão Cara, de primeiro vamos ver se a gente consegue empinar essa bikezinha aqui, né Vamos lá, apoiar o celular em algum lugar E vamos ver se a gente consegue dar uns grau com esse negócio É, galera, é uma bikezinha bem leve, né, pequenininha Tanto é que pra mim isso aqui é um mosquito muito pequenininha Tem 1,80m de altura E isso é a bike de criança, né E tem um cavalo em cima da bike Mas vamos ver o que dá pra fazer, né Tava bem óbvio que a gente ia vir aqui, né Mas É o que temos pra hoje Posso ter merda na cabeça mesmo, né, pessoal Olha aí Olha onde eu vou descer com isso aqui Meu Deus do céu Olha aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Fui! Fui!